Olá leitores da UQ, venho apresentar-vos o meu segundo romance, Pão de Açúcar. Como muitos portugueses, eu lembro-me do caso Gisberta, eu tinha 16 anos, e na altura aquilo impressionou-me muito. Depois ficou mais ou menos esquecido, até que há coisa de 3 anos li uma reportagem extensa sobre o assunto e foi como levar com o rai na cabeça, eu tenho que escrever sobre este tema. Não só pelo caso em si, mas pelo que ele desperta. A problematização do corpo, o certo equilíbrio entre desespero e esperança, e mais do que isso, como é que há rapazes de 12 anos que começam por ajudar a Gisberta e depois acontece o que aconteceu. Foi um livro difícil de escrever, mas aqui está, espero que gostem. Tchau.